Fala pessoas, sejam todos bem-vindos ao canal Santa e Bela Catarina. E hoje vamos viajar um pouco mais longe, invadir as fronteiras interestaduais, para conhecer um pouco do Parque das Aves em Foz do Iguaçu, no Paraná. Adianto que a nossa viagem foi um pouco curida, com tempo limitado, pois estávamos em uma excursão e o tempo de visita era delimitado, por isso algumas imagens foram registradas às pressas. E também queríamos ter tempo disponível no final da visita, para registrarmos algumas fotos no ponto de encontro com as araras. Mas garanto a vocês, que a visita ao parque e a dedicação dos profissionais presentes no parque é fenomenal. O Parque das Aves O Parque das Aves foi inaugurado no dia 7 de outubro de 1994, o qual trabalha por um mundo melhor, onde as pessoas possam viver em harmonia com a natureza. Para isso mantém 16 hectares de mata atlântica e mais de 1.300 aves, cerca de 130 espécies, sendo mais de 50% proveniente de apreensões. A apresentação, o meu irmão, e a lhe a O Parque das Aves trabalha no resgate de aves apreendidas, que sofreram abusos e fornece um ambiente acolhedor, um refúgio para as que não podem mais retornar à natureza. Investe em pesquisas na reprodução de espécies ameaçadas de extinção, dentro de programas de conservação, além de educar crianças e capacitar professores com dinheiro arrecadado do parque. O Parque das Aves é a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Oferece uma experiência de contato imersivo. Visitando o parque conhecemos o que é feito para ajudar a reverter a crise de conservação dessas aves, bem como o da Mata Atlântica. Aqui você pode ter uma experiência completa de conexão e conhecimento sobre as aves e a Mata Atlântica, um patrimônio natural de importância global. O Parque das Aves tem deixado um legado enorme para gerações futuras. Venha viver essa experiência você também. Bom, pessoas, eu vou ficando por aqui novamente e peço seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ajudar a crescermos cada vez mais. E como de hábito, não deixe de conferir no final do vídeo, sempre tem as imagens bônus dos passeios, que podem inspirar você em seus registros. E reforço que as quintas é do YouTube. Então não deixe de passar por aqui para conhecer mais um atrativo turístico de Nossa Santa e Bela Catarina. Até o próximo vídeo, pessoas! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!